Vem, amor. Olá, meu povo, minhas ovelhinhas queridas. Estou bem, estou aqui no hospital ainda. Eu já volto para vocês, em nome de Jesus. E Deus me livrou de mais uma. Mais um livro para vocês lerem, está vendo? Mas que Deus perdoe e é de coração essa pessoa. E quem mandou também, provavelmente até conheço a palavra, diz que Deus tenha misericórdia de todos. A misericórdia de Deus eu peço mais para os meus inimigos do que para os amigos. Porque os amigos, naturalmente, já são abençoados. Os inimigos, eles precisam mais da misericórdia, do perdão. Então vocês têm que ter isso no coração também, perdoar sempre e abençoar, tá? Deixa eu abençoar vocês. Senhor, toca no teu corpo aí. Proteja a vida deles. E dê saúde. Dê paz. Prosperidade. Guarda a vida deles. Guarda a tua igreja. Guarda a minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter me guardado. E abençoa essa criatura, para ele abertamente dele. Coração dele do ódio. Em nome de Jesus. Abençoe essas nações que nos acompanham. para a glória do teu nome, Senhor. E que tenhamos força para viajar no dia 23, Senhor. Para levar pedidas digitais, os sonhos, e a restauração do teu povo. Assim como o Senhor me protegeu e me restaurou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.